Música Penetrecerá a operação do transporte SIRNB, sida que monta a chapa matrícula original Comandante de Trânsito e Segurança da Oroviária Nacional, Superintendente e Assistente Luiz da Costa Rússia motorizada no careta na insira, inclui Tum Tum, Atofote, chapa matrícula original E a Direção Nacional de Transporte Terrestre, Tamba Penetre, Lirússia e Polícia Trânsito Serra a operação motorizada no careta SIRNB, sida que monta a chapa original Tu e Ruiz da Costa, bem que ele identifica o transporte SIRNB, la usa, chapa matrícula original Polícia Trânsito se prende, roda e selo queima Ame se hale o checkpoint, quando ame retan, plato original la iha, ame se prende o motor SIRNB para passar coimas, infração baia motor E tu ir falimos baia careta SIRNB, maca, Hawa Vizia tena Tu ir, sapa matrícula nebem maca Hawa Vizia e semanacoto E favor, a tu bela bafote, sapa matrícula original nebem maca, hoci parte de NTT Perpara Tu ir falimos, a tu informaba iha, transporte Kikwan, Lilutuntum, iha munisipu Hap, Los Palos, munisipu Manatuto, munisipu Likisa, nomos Ambeno Ocusi Katak, SIRNB, sapa matrícula original nos, inclui Dili Tibarnaba SIRNB, sapa matrícula original, completo tona Tamba nem maca, russo baia, condutores, motorista nebem maca lori, tum tum ne, ou niya, tum tum neunayn A tu bela bafote, sapa matrícula original, iha, dentete, valide nebem maca A vizia rena, ame avisa, suma na ida Mas depois rena, hausse forentações baia, sefe secção da municípu Hap, nebem maca, tum tum circula nebem maca, tu ir mai, ita halocada na operações baia tum tum ser nebem maca, tamba, emma rototo, tem ser, usa, sasa nebem maca, pati, inson relevantes per paraona A tu bela bafote, tu ir, a tu bela complementa as regras, lei corrigo estrada nebem Chapa matrícula original, ba motorizada, russo classificação T2X e raona blanco No chapa matrícula original, ba transporte público, russo classificação A.ronolescência.000 TL To B.sonolescência.lima.rad.0 rua TL No bacareta, caminhoneta A.limarescência.rad.0 Ida TL To A.limarescência.C.C.C.TL E a unam João Carlos Tomás Suárez, XMN